Papo do reino Bota, bota, bota com leite que é o bala, mané É o cico embrasadão É o barca na batida, neguinho, quem diria? Eita, menina louca, gostado natural Rebola na piroca, tá tudo normal Safado experiente que vive o dia a dia Leva tapa no bundão e vem chamando com a mãozinha Só tapa no bundão e chamando com a mãozinha Tá ligado, né, mãezinha? Vai chupando, eu já tô adorando Imagina ele me empurrando Não se apega que eu não me apego Eu tô vindo que machucante Vai catucando que eu tô gostando Vai, me bota, vai, me coloca Vai, me bota, vai, me coloca Eu vou vindo que machucante Vai, me bota, vai, me coloca Não vou ter que machucar Vai catucando que eu tô gostando Me bota, vai, vai, me coloca Vai, vai, me coloca Diretamente na Batinga City Favela no beat Vai, vai, me coloca Vai, vai, me coloca Vai, vai, me coloca Eita menina louca Gostar do natural Rebola na piroca Tá tudo normal Safado experiente que vive o dia a dia Leva tapa no bundão e vem chamando com a mãozinha Só tapa no bundão e chamando com a mãozinha Tá ligado, não é mãezinha? Vai chupando, já tô adorando Imagina ele me empurrando Não se apega que eu não me apego Não vou ter que machucar Vai catucando que eu tô gostando Vai catucando que eu tô gostando Vai, me bota Vai, vai, me coloca Vai, vai, me coloca Vai, vai, me coloca Não vou ter que machucar Não vou ter que machucar Não vou ter que machucar Vai, me bota Vai, vai, me coloca Vai, vai, me coloca Vai, vai, me coloca Vai, vai, me coloca Eu vou ter que me chocar Tá catucando que eu tô gostando Tá catucando que eu tô gostando Tá catucando que eu tô gostando Me bota, vai, vai, me coloca Vai, vai, me bota, vai, me coloca Me bota, vai, vai, me coloca Pavela no beat Vai, me bota, vai, me coloca Vai, vai, me bota, vai, me coloca So bad